Cinderela, versão Disney, clássico da literatura infantil. A história aconteceu há muitos, muitíssimos anos, num reino muito distante. Mais concretamente, num castelo rodeado por um grande jardim, cheio de árvores e flores maravilhosas. Um rico e nobre senhor acabava de enviúvar e vivia no castelo, na companhia da sua bela filha Cinderela, a quem concedia todo tipo de atenções. Pensando que a pequena precisava do carinho e dos cuidados que só uma mãe lhe poderia dar, voltou a casar, dessa vez, com uma senhora também viúva, que tinha duas filhas da mesma idade de Cinderela, Anastácia e Drizela. Anos depois, o nobre senhor morreu de uma estranha doença. A madrasta, temendo que a Cinderela superasse Anastácia e Drizela em inteligência, simpatia e beleza, começou a esbanjar a fortuna do segundo marido para fazer das filhas grandes damas. Em pouco tempo, os cofres do castelo ficaram vazios e Cinderela foi obrigada pela madrasta a lavar, varrer e limpar, tornando-se assim a criada da sua própria casa. Os anos foram passando e Cinderela transformou-se numa bela jovem, mas como não tinha oportunidade de conhecer ninguém. Os seus únicos amigos eram os pássaros e os ratos, para quem costumava fazer gorros e vestidos. Uma manhã, João, um rato muito esperto, entrou no quarto de Cinderela e, excitadíssimo, acordou-a. Cinderela, 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 acorda, gritava, dando salto sobre a mesa de cabeceira. O que foi, João? Perguntou a jovem, que não conseguiu conter um longo bocejo. Ai, por que me acordas tão cedo? Um rato caiu na ratoeira, exclamou João. Temos de o tirar de lá antes que a tua madrasta o encontre. Ai, está bem, João, tranquilizou o Cinderela, levantando-se da cama. Mas já sabes que ela nunca se levanta antes de eu lhe levar o pequeno almoço, o seu café da manhã, à cama. Como todas as manhãs, Cinderela tomou banho e, depois de se vestir e de se pentear, dirigiu-se com João para a ratoeira. O animalzinho estava cheio de medo. Quando viu Cinderela introduzir a mão na ratoeira para o tirar, acocorou-se para o fundo da armadilha, tremendo de pânico. Será melhor que fales com ele, João, disse Cinderela. O coitadinho está aterrorizado. Não tens nada a temer, disse, tentando tranquilizar o ratinho bonacheirão e gordinho. Cinderela não te fará nenhum mal. Como te chamas? Gustavo, respondeu ele a tremer. Cinderela procurou entre a roupinha que tinha feito, mas não encontrou nenhuma camisola que lhe servisse. Lamento que fique um pouco pequena, disse-lhe sorrindo. Mas é que eu não tenho teu tamanho. Depois, fui ao quarto para acordar Lúcifer, o gato da madrasta, da qual parecia ter herdado todo o seu mal feitio. Todas as manhãs, Cinderela deveria servir-lhe o pequeno almoço, o café da manhã, como se fosse mais um membro da família. Geralmente, o malvado gato entrentia-se em perseguir os ratos e em fazer a vida impossível a Bruno, o cão de Cinderela. Naquela manhã, enquanto a rapariga preparava o café para a madrasta e as filhas, Lúcifer deu um grande arranhão a Bruno. E quando este se voltou para se defender, o gato imediatamente deitou-se com a barriga para cima, fingindo gritos de dor. Bruno, repreendeu o Cinderela. Já estás a aborrecer o Lúcifer? O que é que queres que te mandem embora? Saia, saia já da cozinha. Lúcifer, não estando satisfeito, resolveu perseguir Gus por toda a cozinha. E o pobre do rato teve de se esconder onde pôde, detrás das xícaras que Cinderela havia preparado para o café da manhã das suas irmãs. Bem, disse Cinderela quando tinha tudo preparado, vamos levar o pequeno almoço a essas dorminhocas. Como era costume, em primeiro lugar, entrou no quarto que a antipática madrasta ocupava. Bom dia, senhora, cumprimentou-a em voz baixa. Dormiu bem? Sim, respondeu secamente a madrasta. Corre os cortinados e leve essa roupa. É preciso lavá-la. Cinderela obedeceu e depois de pôr a bandeja sobre a cama, saiu e foi servir o café da manhã às irmãs. Anastácia, Drizela, chamou para as acordar, está na hora do café da manhã. Outra vez, resmungou Drizela, tapando a cabeça com a almofada. Vai-te embora, queremos dormir mais. Cinderela encolheu os ombros e saiu do quarto, mas logo que fechou a porta, ouviu um grito arrepiante. Quando voltou a entrar no quarto, viu o ratinho Gus, que fugia assustadíssimo, enquanto as suas meias irmãs davam saltinhos ridículos em cima da cama. O que está a acontecer? Perguntou a madrasta, entrando no quarto. Estava um rato na bandeja, gritavam abraçadas. Ela fez de propósito, mamãe. Cinderela, gritou a madrasta. Como castigo, vais lavar todo o chão do castelo. Mas, senhora, ainda ontem fiz isso. Atreveu-se a replicar a jovem. Então, voltas a fazê-lo. Sentenciou a mulher, num tom que não admitia a réplica. Entretanto, no palácio real, o rei discutia acaloradamente com o seu primeiro-ministro. Este, meu filho, mata-me de desgosto. Estou a ficar velho. E, além de não me ter dado nenhum descendente, nem sequer teve tempo para procurar uma esposa. E apresentei-lhe todas as princesas casadoras. Lamentava-se, levantando os braços. Talvez não deseje casar-se com uma princesa, insinuou o ministro. Talvez prefira uma jovem mais simples. É isso, aprovou o monarca. Vamos dar um baile. Um grande baile, para o qual convidaremos todas as jovens solteiras do reino. E, por minha honra, dentre todas, ele escolherá uma esposa. No dia seguinte, um mensageiro real tocava a porta do castelo de Cinderela. Trouxeram esta carta do palácio, disse a jovem. Entregando-a à sua madrasta. Do palácio? Perguntou ela, surpreendida. Minutos depois, corria para o quarto das filhas, que continuavam a dormir. Apesar de ser quase meio-dia. Acordem, meninas, acordem. O que foi, mamã? Protestaram. Convidaram-nos para um baile no palácio. Esta noite, irão todas as jovens do reino. E o príncipe escolherá uma esposa. Cinderela não pôde evitar de ouvir a notícia. Ah, eu também posso ir, senhora madrasta. Perguntou. Não deixes que vá, mamã. Opuseram-se de imediato as irmãs. Se ela for, tirar no aso o príncipe. Claro que irás, disse a madrasta, lançando ao mesmo tempo um olhar malicioso às suas filhas. Isso é, desde que tenhas tempo para fazer um vestido decente. Anastácia e Drizela piscaram os olhos entre si, dando a entender que tinham percebido a ideia da sua mãe. Durante todo o dia, não deram um minuto de sossego à Cinderela. Cinderela, passa ferro o meu vestido. Cinderela, penteia-me. Cinderela, os meus sapatos. Os ratos observavam Cinderela cheios de pena. Essas bruxas não vão deixar que ela tenha tempo para fazer o vestido, disse João com ar zangado. Está a fazer isso de propósito, para que não vá à festa, acrescentou Gus. Temos de ajudá-la. É isso mesmo, exclamou João. Nós podemos fazê-lo. Não deve ser muito difícil. Só precisamos de um bocado de tecido, agulha, fio e um bom modelo. Todos os ratos acharam a ideia boa e rapidamente puseram mãos à obra. Consultaram o manual de costura e escolheram um vestido de festa, simples, mas vistoso. Depois, e utilizando um vestido velho de Cinderela, marcaram e cortaram o tecido. Vocês vão procurar tudo que possa servir para enfeitar, ordenou uma ratinha. Nós encarregaremos-nos da costura. Deste modo, enquanto as ratinhas trabalhavam sem descanso no vestido, João e Gus dedicavam-se a procurar rendas, colares e laços. Este colar é uma porcaria, mamã, disse Anastácia, deitando-o para o chão. Não tenho nada para pôr. E estes laços, mamã, indicou Drizela, são os que eu usei no verão passado. João e Gus vigiavam atentamente todos os movimentos das irmãs, apanhando tudo que elas desperdiçavam. Assim, conseguiram levar as ratinhas a adornos mais do que suficientes para decorar o vestido. Está a ficar perfeito, aprovou João, examinando a obra com olhar crítico. Quando o trabalho ficou terminado, os ratos guardaram o vestido dentro do armário e esconderam-se, à espera de que Cinderela chegasse. Quando Cinderela acabou de atender as suas caprichosas irmãs, Faltavam apenas dez minutos para que a carruagem saísse, em direção ao palácio. Cinderela estava desolada. Surpresa! Gritaram, de repente, os ratos, ao mesmo tempo que abriam o armário. Oh, céus! Exclamou Cinderela emocionada. É o vestido mais bonito que vi em toda a minha vida. Muito obrigada, amigos! Vestiu-se rapidamente, penteou-se e desceu as escadas no momento exato em que a carruagem partia. Esperem! Gritou. Já estou pronta! Não é possível! Disseram as irmãs surpreendidas. De onde saiu esse vestido? Então, a madrasta interveio maliciosamente. Não te é familiar este colar, Anastácia? As suas filhas compreenderam logo. É meu! Gritou Anastácia. Dá-me agora mesmo, sua ladra! E esses laços são meus! Indicou cheia de raiva Drizela. Não tens vergonha! As duas irmãs lançaram-se sobre Cinderela e tiraram-lhe todos os adornos que, horas antes, tinham deitado fora, deixando-lhe o vestido feito em farrapos. Sinto muito, Cinderela! Disse a madrasta com sorriso hipócrita. Mas não podes apresentar-te assim ao nosso príncipe. E rindo-se, encaminharam-se para o palácio. Cinderela, abatida e cabisbaixa, foi para o jardim. Não conseguiu resistir mais e começou a chorar desconsoladamente. Por que chora, Cinderela? Perguntou uma doce voz de mulher. Cinderela sentiu que lhe acariciavam a cabeça e, ao levantar os olhos, deparou-se, como que por magia, com uma velhinha que a observava com ternura. — Quem és? Perguntou Cinderela, surpreendida. — Sou a tua fada madrinha, respondeu a anciã. Parece-me que querias ir ao baile, sim? — Sim, mas a minha madrasta e as suas filhas odeiam-me. Olha o que fizeram com o meu vestido. — Não há nada que não possa ser resolvido com um pouco de magia, disse a fada. Ao mesmo tempo que transformava uma abóbora numa linda carruagem. Cinderela ficou surpreendida e a fada, entretanto, deu outro toque mágico sobre os ratos e converteu-os em briosos cavalos. Depois, tocou em bruno e no cavalo com a sua varinha e converteu-os, respectivamente, em lacaio e cocheiro. Por último, deu outro toque mágico sobre Cinderela, que naquele instante se viu ataviada com o mais bonito vestido de baile que alguma vez conseguira imaginar. — Isso é um sonho! — exclamou Cinderela, olhando para os seus pés, nos quais brilhavam dois lindos sapatinhos de cristal. — Todos os sonhos se podem tornar realidade — afirmou a fada. — Agora já estás pronta para ir ao baile do teu príncipe, mas deves lembrar-te de uma coisa. Assim que o relógio der a última badalada da meia-noite, o feitiço quebrar-se-á e tudo voltará a ser como antes. — Não esquecerei — respondeu Cinderela, agradecendo a sua fada madrinha. Quando Cinderela chegou ao palácio, o baile já tinha começado. Todos ficaram impressionados com a sua beleza e o príncipe, que até o momento se tinha mostrado indiferente com outras jovens, correu a recebê-la, tomou-a pela mão e convidou-a a dançar. — Quem é aquela convencida? — resmungou Drizela, que, assim como a sua irmã, tinha passado toda noite à volta do príncipe, sem conseguir que este lhe desse a mínima atenção. — Não sei — respondeu a madrasta com mostras evidentes de mau humor. — Mas a verdade é que o seu rosto me é familiar. A madrasta observou atentamente o par, que continuava a dançar animadamente. Mas Cinderela estava tão diferente que não foi capaz de a reconhecer. — Magnífico — exclamava por sua vez o rei, feliz por ver o seu filho dançar com uma jovem. — Decidiu-se finalmente. Além disso, temos de reconhecer que o rapaz tem um excelente gosto. — A moça é realmente muito bonita — dizia para o primeiro-ministro. — Encarrega-te de que ninguém, absolutamente ninguém, os incomode. — Cinderela e o príncipe já não se separaram durante toda a noite. Assim, foram passando as horas. Cinderela e o príncipe, profundamente atraídos um pelo outro, dançaram, passearam pelos românticos jardins do palácio e conversaram. — Gozando daquele momento, mas antes que o príncipe pudesse declarar-lhe o seu amor, o relógio da torre deu a primeira badalada da meia-noite. — Oh, meu Deus! Meia-noite! — exclamou Cinderela, lembrando-se das palavras da fada madrinha. — Tenho de me ir embora e ainda não cumprimentei o príncipe. — O príncipe! — estranhou o jovem, apercebendo-se então de que ainda não tinham sido apresentados. — Espera, eu sou... — Sinto muito! — descopou-se Cinderela, descendo as escadas. — Tenho de me ir embora. Adeus! O relógio continuava a dar as badaladas e, na sua louca corrida, Cinderela perdeu um dos sapatinhos de cristal que a fada madrinha lhe tinha oferecido como sinal de distinção. — Detenham-na! — gritou o primeiro-ministro, dirigindo-se à guarda do palácio. A carruagem saiu do palácio velozmente, perseguida pelos soldados do rei, que galopavam tentando alcançá-la. Por fim, o relógio deu a última badalada e o feitiço acabou. A carruagem voltou a ser uma abóbora. Os cavalos transformaram-se em ratos e Cinderela ficou novamente com o seu vestido feito em farrapos. Ao ouvir os cascos dos cavalos que se aproximavam, Cinderela, Bruno e todos os outros tiveram o tempo necessário para se esconderem por detrás de uns arbustos, antes que os soldados passassem a galope diante deles. Quando o último dos guardas se perdeu de vista, Cinderela contemplou com tristeza o sapatinho de cristal, a única prova que possuía de que a sua noite no palácio não tinha sido um sonho. — Ai, foi fantástico! — suspirou, cheia de felicidade. — A noite mais maravilhosa da minha vida! Na manhã seguinte, quando o primeiro-ministro entrou no quarto do rei para o acordar, não sabia como dar-lhe a triste notícia. — Fugiu! — bradou o rei, saltando da cama e agarrando uma das espadas que decoravam a parede. — Não, não, não se exalte, majestade! — balbuciou o primeiro-ministro assustado. — Vamos conseguir encontrá-la, eu tenho uma pista! — Ah, ainda bem! Sabes onde vive? — o ministro negou com a cabeça. — Não! — exclamou o rei. — Sabes, então, como se chama? O ministro negou de novo. — Bom, está bem. Qual é, então, essa bendita pista? — Eu tenho um sapato! — respondeu com medo. — Um sapato! Cretino! E o que julgas poder fazer com isso? — É pequeno! — disse. — E é de cristal. — Boa ideia! — interrompeu o rei. — Experimentarás este sapato em todas as moças do reino e não voltarás até descobrir quem era a jovem do baile. A notícia espalhou-se rapidamente. O príncipe andava à procura do seu misterioso par do baile e o primeiro-ministro experimentaria o sapato em todas as jovens do reino para, assim, conseguir descobrir a sua identidade. — Acordem! Acordem! — disse a madrasta quando soube da notícia entrando no quarto como um furacão. — Acordem, meninas! Ainda têm uma oportunidade! — O que foi, mamá? — perguntou Anastácia, esfregando os olhos. A madrasta contou-lhes o que acabava de ouvir e as duas irmãs começaram a saltar de alegria, pensando que ainda poderiam convencer o príncipe de que o sapato pertencia a uma delas. Por sua vez, Cinderela, que nesse momento entrava no quarto com o pequeno almoço, o café da manhã, ficou tão sobressaltada quando ouviu a notícia que a bandeja lhe caiu das mãos. — Oh! Então ele era o príncipe! — exclamou para si mesma. — E ama-me! Infelizmente, a madrasta ouviu as suas palavras e rapidamente se apercebeu de que ela era a jovem do baile. Cheia de felicidade, Cinderela subiu ao seu quarto e começou a cantar a bonita valsa que tinha dançado com o príncipe, penteando-se e arranjando-se para o receber. — Tenho de estar bonita! — diziam os passarinhos. — Não o quero decepcionar! Absorvida pelos seus pensamentos, não se apercebeu de que a madrasta a tinha seguido até o quarto. Quando estava mais distraída, a malvada mulher fechou de um encontrão a porta-chave para que a jovem não pudesse sair. — Sinto muito, Cinderela! — disse-lhe do outro lado da porta. — Mas tu não experimentarás o sapatinho! — Por favor, senhora, não me faça isso, por favor! — falou a moça. Mas a madrasta não lhe deu ouvidos e Cinderela ficou sozinha, chorando amargamente. Pouco depois, o primeiro-ministro e o lacaio batiam à porta do castelo. — Desculpe, senhora! — cumprimentou-a com cortesia. — Vive alguma jovem nesta casa? Se assim for, tenho ordens de sua alteza real para experimentar-lhe este sapato. — Com certeza, cavaleiro! — respondeu a madrasta, fazendo reverências muito exageradas. — Tenha bondade de passar! Na sala de estar, Anastácia e Drizela batiam-se para ver qual delas seria a primeira. — Meninas! Meninas! — reempreendeu-as a mãe. — O que vai pensar este senhor? Anastácia foi a primeira a tentar a sorte, mas o seu pé era tão grande que só foi capaz de meter os dedos dentro do sapato. — Aperta bem, estúpido! — dizia o lacaio, apercebendo-se de que perdia a sua oportunidade. — Faça o que posso, menina! — desculpou-se o pobre homem, visivelmente zangado. Entretanto, João e Gus, que se encontravam no bolso da madrasta, tinham conseguido tirar-lhe a chave. Com grande dificuldade, degrau após degrau, conseguiram subi-la até o alto da torre, onde ficava o quarto de Cinderela. Mas quando conseguiram finalmente chegar ao último patamar, o malvado Lúcifer apareceu-lhes à frente, obrigando-os a fugir. — Avisem o Bruno! — gritou Cinderela aos pássaros, pois tinha assistido a cena pelo buraco da fechadura. Os passarinhos obedeceram no estante e pouco depois o cão lançava-se sobre Lúcifer, afastando-o dali. — Muito obrigada, amigos! — disse Cinderela, uma vez que já estava livre. — Vamos, vamos! Não percas tempo, Cinderela! — indicou-lhe João. — Tens de experimentar o sapato! Desceu as escadas e chegou à sala no preciso instante em que o lacaio e o primeiro-ministro se preparavam para sair. — Estou a dizer-lhe que o sapato é meu! — insistia Drizela, agarrando a perna do ministro para que este não se fosse embora. — Mas, menina! — retorquia o bom homem. — Como pode ser seu, se em vez de ter pés parece que tem duas lanchas? — Grosseirão! — exclamou Anastácia, batendo-lhe na cabeça. — Posso experimentá-lo! — perguntou Cinderela, que aparecia neste momento. A madrasta ficou estupefacta. — Não faça caso, senhor! — interveio rapidamente. — Não é mais do que uma simples criada. — Peço perdão, senhora! — replicou o ministro. — Mas tenho ordens rigorosas para o experimentar a todas as jovens do reino. — Apercebendo-se de que não podia evitá-lo, a madrasta afastou-se e deixou passar o lacaio com o sapatinho de cristal. Então, a malvada mulher pregou-lhe uma rasteira com o bastão e o sapato caiu ao chão, partindo-se em mil pedaços. — Que tragédia! — gritou o ministro. — O que vou fazer agora? — Talvez pudesse experimentar este! — disse Cinderela, tirando do bolso do seu avental o outro sapatinho de cristal. A madrasta olhou para o sapato como quem vê um fantasma. — Incrível! — exclamou o ministro, excitado, quando comprovou que o sapato servia perfeitamente no pé de Cinderela. — Ela! — Encontramos-la! — Entretanto, Anastácia e Drizela mordiam as unhas cheias de raiva. — Pode acompanhar-me? — perguntou o primeiro-ministro, oferecendo o braço à Cinderela. — O príncipe aguarda impaciente. — Enquanto assim, acrescentou, dirigindo-se à madrasta. — Penso em formar o rei de todos os seus atos. No dia seguinte, celebrou-se o casamento. Todos os ratos foram convidados para a cerimônia e Cinderela encarregou-se de mandar fazer belos fatos para os seus amiguinhos. E, desde então, Cinderela e o príncipe viveram muito felizes para sempre. Fim! E se você gostou desta história, deixe seu like e, principalmente, se inscreva no meu canal para que eu possa trazer muitos mais audiobooks para vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!